Acharam que tinha esquecido, acharam errado. Bem finalmente estou marcando o dia da nossa live, a live era o especial de 20 mil inscritos e bem, só parece que está um pouco atrasado, bem atrasado, então finalmente faremos a live. A live será dia 8 de abril no sábado às 3 horas da tarde no horário de Brasília então portugueses de Portugal façam os seus cálculos por causa do fuso horário, mas eu irei deixar a live agendada aí, aparecerá para vocês, sobre o jogo vocês que irão escolher, vai na comunidade do canal, lá acabou de sair uma enquete para votarem em um jogo para jogarmos nessa live. Já vou falando que o Wild não está na lista, o motivo disso é que os servidores do Wild só cabem 8 pessoas no máximo, e todas as vezes que criam um servidor tem mais chance de amigos e membros do clã entrarem primeiro e vocês ficam no chat da live pedindo para criar outro servidor, mas isso vai se repetir novamente, então tirei o Wildcraft da lista. Sim, a live será com minha voz real, e ela ficará disponível depois que acabar para quem perder a live. Espero que se divirtam na live, e fiquem com o desenho.